Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes do programa Conhecendo a Teleção. Então, logo de mais, nós temos aqui o gauchinho missioneiro, ele que tem o programa todas as terças-feiras, às oito horas da noite, Rancho de Poeta. Estamos só aguardando ele entrar aqui nos estúdios do programa Conhecendo a Tradição. Então, enquanto o gauchinho chega, vamos colocar uma música para a gente poder ouvir aqui no programa Conhecendo a Tradição. Então, vamos ouvir Edson Gaúcho. Em um programa Viola, minha Viola, gravada há muito tempo atrás. Que exibe o seu talento em improviso, empolgando as plateias de seus shows por todo o país. Edson Gaúcho! Vou cantar pro meu Brasil, de coração e de alma. O gauchinho missioneiro já está chegando nos estúdios, tem alguns ajustes finais a fazer. Vamos, opa, o gauchinho missioneiro já está aqui. Vamos dar uma pausa aqui na música aqui do Edson Gaúcho. Boa noite, gauchinho, está me ouvindo? Boa noite, galera. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, boa noite. Estou ouvindo muito baixo Bem baixito Como que está agora aqui, Guilherme? Agora está vindo o som melhor um pouco Como é que está a situação aí? Aqui está bem, tudo tranquilo Quando o senhor quiser começar é só... Então vamos lá Aqui nos estúdios do programa Conhecendo a Tradição Eu comecei o programa abrindo com a voz do saudoso Edson Gaúcho Num programa Viola Minha Viola há muitos anos atrás Então deseja bem-vindo ao Gauchinho Missioneiro O homem que tem o programa todas as terças-feiras Rancho de Poeta Seja bem-vindo, Gauchinho Boa noite, meu amigo Tio Giba E a gente fica muito grato, Tio Giba A gente fica que nem desagauchado A gente fica se enforcando na peiteira De faceiro Quando é convidado Para alguma sala de reuniões Algum bate-papo Que envolva a cultura, a arte E as tradições da nossa terra Tio Giba Com certeza Meu amigo, só ajeita um pouquinho o seu aparelho Eu estou vendo só a metade do seu rosto um pouco Aí, isso, agora sim Beleza E a voz está ficando... está bem aí, Tio Giba? A voz está vindo bem Você está me ouvindo bem também? Sim, tudo tranquilo Então tá bom Meu amigo, Gauchinho Seja bem-vindo Como nós já conversamos Eu gostaria que você me falasse Como você se ingressou na música E quanto tempo de carreira que você já tem? Pois é, Tio Giba Essas coisas já vêm meio de berço, né? Quem tem música no sangue Não é todo mundo que tem cultura no sangue O senhor sabe, né, Tio Giba? Tem gente que não apoia Tem gente que faz pouco Tem gente que não se aproxima, né? E quem tem cultura no sangue Quem tem a música Quem tem o gosto pela tradição Isso vem de berço Vem de casa, né? Que a gente costuma dizer E eu, desde piar, sempre gostei de cantar Depois, com o tempo aí Eu aprendi a tocar gaita piano, né? E como eu era sempre Apaixonado pela gaita de botão, né, Tio Giba? Com o tempo, eu passei pra gaita de botão E abandonei a gaita piano, né? Que é mais ao meu estilo É mais ao sotaque das missões, né? O estilo de eu cantar É mais pra gaita de botão mesmo E a gente vem A gente é crioulo de uma terra No interior do Rio Grande do Sul Que é a capital das missões Santo Ângelo, né? E pra quem melhor conhece Santo Ângelo Sabe que eu sou do interior Um municípiozinho pequeno ainda Chamado Eugênio de Castro E a gente saiu de lá Com 18 anos E foi em música, né, Tio Giba? A gente foi pra estrada E em 2008 A gente gravou o CD Gaúchinho Missioneiro Estampa de Pião E depois, em 2012 Eu voltei a gravar novamente O CD Gaúchinho Missioneiro De Guela Aberta Aí com participação Do nosso renomado cantor missioneiro O Baitaca, né? E agora, esse ano Eu voltei aos estúdios novamente Gravando duas faixas Somente pra divulgação pela internet Porque o senhor sabe Que a gente tá bastante judiado, né? A classe de músico, né? Que CD o pessoal não compra mais Então a gente gasta um dinheiro grande Em gravação de CD E acaba não vendendo, né, Tio Giba? Isso Muito interessante Eu sempre ouço o programa Do Celso Oliveira Eu tenho que mandar um abraço pra ele Com certeza ele vai estar ouvindo E eu comecei assistindo O programa dele O que ele passa no sábado É a Ciência de Galpão E quando ele começou A trabalhar com você na rádio Ele me passou o livro Do ranking de poeta Então toda terça-feira Eu não perco o ranking de poeta Ou então não tá Mas eu tô sempre aí com vocês Que é muito bom E uma curiosidade, Tio Giba O senhor tá tomando chimarrão Por acaso aí? Tô tomando chimarrão Eu tomo chimarrão direto aqui em casa Mas que legenda, né, Tio Giba? Da nossa São Paulo, né? Tomando um chimarrão com uma cuia O porombo de erva aí Coisa boa, né? Eu costumo brincar com os amigos aí do Sul Que eu faço entrevista Eu sou mineiro, paulista e gaúcho, né? O mineiro tem esse lado De gostar bastante da gente aqui do Sul O mineiro apoia bastante a nossa cultura E São Paulo também Por que não, né? O mineiro gosta bastante da nossa arte aqui, né? Olha, eu cresci ouvindo Teixeirinha e Júlio de Freitas Meu pai sempre ouvia Teixeirinha e Júlio de Freitas E na minha juventude Eu não sei se você conseguiu ouvir Eu tocando aqui o Edson Gaúcho Ele foi na minha cidade E fez um repete lá E aqui ele foi tomando gosto com aquilo Então sempre tô ouvindo o Saudoso Ele foi assassinado um tempo atrás Não lembro agora a data Então eu sempre coloquei ele aqui Pra estar ouvindo o programa E assistindo alguma música dele Na semana passada Quando eu conversei Eu coloquei uma música sua aqui Não me lembro da letra Eu só coloquei lá E coloquei o Gaúcho e o Missioneiro Ah, que coisa boa essa Fica logo teu parceiro, tá, tio Giba? A gente fica muito grato aí Pelo seu trabalho E pelo carinho Com o trabalho da gente aí Com o qual o senhor divulga Não sou meu, né, tio Giba? Mas dos nossos colegas aqui Eu sei que o senhor divulga também O Jadir Oliveira Filho, né? O senhor é uma pessoa que tem gosto E que exalta os nossos poetas A mesma coisa que a gente faz No programa Rancho de Poeta, né? Sempre quando alguém pede alguma coisa Ou me manda Eu sempre tô passando alguma coisa Recentemente Eu só... Não tá gravado Eu não sei se ele gravou O Dudu Lima Que é o pai do Turco Chaves Ele fez... O Elizano fez a música E ele colocou letra Falando da morte dos pais deles Eu até... Outro dia eu coloquei essa música Para rodar aqui Então eu vou sempre Buscando ajudar os amigos Divulgar o trabalho deles, né? Isso aí A gente fica muito grato A gente não é O cantor, o gaiteiro O cantador Como a gente mais simples fala Do Rio Grande do Sul Tem um pouco mais de dificuldade Por não estar no eixo do país A gente... A música da gente não tem Aquele mesmo impulso Que as músicas do eixo do país Tem, né? A gente, então É uma música que tem Um pouco mais de dificuldade Agora, inclusive O nosso missioneiro Baitaca Conseguiu subir aí pra cima E vários cantores da música sertaneja Também estão regravando O Fundo da Grota O nosso partilho aí Que pra gente A gente fica louco de faceiro, né? Tio Gio Baitaca Não pensa só no assado da gente A gente pensa na nossa cultura gaúcha E nos nossos colegas, né? A gente não quer se dar bem Só a gente, né? Fugiu Com certeza Uma pergunta Eu gostaria que você me disser Qual a diferença da gaita de botão Pra gaita de oito baixo É, na verdade A gaita de oito baixo É a gaita de botão, né? Eu tenho a gaita de botão Que é a oito baixo, né? Mas a gaita de botão tem também Vinte e quatro baixo Tem a quarenta e oito baixo Tem a doze baixo, né? E inclusive aquela Que os Fagundes ali usam ali O Bagri Fagundes usa ali Uma quatro baixo, né? Então isso é as gaitas de botão Que a gente diz gaita de botão Daí depois tem a botoneira, né? Que é aquela gaita Que tem o recurso completo Sabe, tio Gio? Que tem aquela Entaipada de botão ali É uma gaita que tem todas as notas Eu, por exemplo Tenho uma oito baixo Duas hilheiras de botão Que é as duas carreirinhas De botão só Isso quer dizer Que é uma gaita Que tem só duas notas, né? Às vezes o senhor vê Uma pessoa se apresentar Com duas, três gaitas É por causa das notas Uma só tem dó maior e sol A outra só tem ré maior E lá, por exemplo, né? Assim, tem mi bemol Lá bemol, né? Então, cada uma que tem duas carreirinhas Que a gente diz Duas hilheiras de botão Isso é só duas notas, né? Então, por isso que a gente leva Às vezes aí Mais do que uma gaita Que é para não se apertar Não julgar muito da garganta, né? Então, não dá muito recurso Para o cantador, né? Tio Gio? Isso Então, o meu avô Ele tocava Então, faz o mesmo sentido Ele tocava a chamada Pé de bode Que é a mesma oito baixa Na chamada Pé de bode É a mesma oito baixa Então, não tem diferença dela É tudo uma coisa só, então É, a gaita de oito baixa A gaita de botão É a mesma coisa, né? Que, às vezes, confunde um pouco Porque tem essas gaitinhas de criança aí Que vem lá da China É uma gaita com oito baixos ali De teclado, né? Mas é bem pouco, né? Então, não faz Não tem muito Nos pautos mesmo Vai a oito baixa de botão Inclusive, eu sou da terra do tio Bili, tio Gio Não sei se o senhor costuma Rolar o tio Bili aí Eu sempre estou ouvindo alguma busca Dilo aqui Quando coloca a música Dilo que eu vou ouvir aqui Também Ela é o homem da oito baixo, né? Tio Bili é na oito baixo Tem a música aquela, né? Tio Bili é na oito baixo É uma baita De uma música também Do tio Bili Então, eu gostaria Que você tocasse alguma música Para nós, Jô Se você puder fazer isso Mas eu estou sem a cordona Por perto hoje, tio Gio Ah, é? Eu estou com a cordona Meia distante hoje Aqui onde eu estou Mas numa próxima entrevista A gente vai deixar do lado aqui Vai carcar uma marca para o senhor aí Tranquilo Não tem problema Mas Aí no Rio Grande Eu vejo que a tradição maior aí Eu sempre brinco com os meninos Mas é o churrasco, né? A costela de chão Eita, nós é muito bom demais E a gente A gente tem muito O nosso carreteiro, né? Tio Gio Que é do pessoal mais povão, né? Que tem menos recurso, né? Então, aí Eu tenho uma marca Que se titula Como barraca de acampamento, né? Daí Inclusive fala na letra Que se tiver curto dinheiro Bota esquentar a caçarola Carcando um bom carreteiro, né? Então, a caçarola é a nossa panela de ferro, né? Então, é uma boia Bem típica do Rio Grande do Sul Inclusive, nosso carreteiro O tradicional deveria ser de charque, né? Tio Gio Só que hoje a gente Tem o carreteiro de chinapobra Que se fala muito, né? Só o carreteiro de linguiça, né? E tem o carreteiro de carne A gente usa o carreteiro já Para se tornar uma boia mais barata, né? A gente, então, usa aí uma paleta Uma carne mais barata Que se é para gastar Então, daí é só uma carne, né? Tio Gio Com certeza Mas você não chegou a aprender a fazer verso Alguma coisa, alguma poesia, alguma pagina? Eu também, uma época Eu me envolvi bastante na trova, né? Mas depois eu fui tomando outro rumo E tomando o rumo de cantar em palco E escrever minhas letras E cantar minhas letras E achei que a trova é mais para quem Que nem o Celso Oliveira Que se dedica mais para a trova, né? A gente se dedica mais na gaita de botão E na cantiga, sabe, Tio Gio? A gente, se for possível, faz uns versos de pareada também Mas não é a especialidade da gente A gente é mais um quebra galho Mas eu quero dizer para você Nós foi aqui Tem umas três Tem umas três testes a fé atrás Você rodou uma música Que é muito bonita Eu tentei achar o nome dela aqui Mas hoje deu um erro para mim Que eu não consegui achar o nome dessa música Que eu queria comentar Ela é muito bonita mesmo Deixa eu ver se eu me lembro aqui Não vou lembrar Não adianta nem eu buscar na memória agora Que eu não consegui achar Uma hora dessas aí Uma hora dessas eu vou mandar um Eu vou mandar um punhado de música Tem meu velho pai, né? Tem uma letra aí Foi essa que eu ouvi Meu velho pai Eu vou falar o nome dela agora Meu velho pai Pode deixar que eu vou mandar ela para o senhor aí Ela é uma letra que é bastante pedida Uma letra que fala Naquela pessoa que saiu de fora Aquele guri que saiu de fora Que era o meu caso na época Saí de fora passando a dificuldade E para encarar a vida E muitas vezes está passando fome, frio e tal E deixou o pai na campanha Mas sempre volta A gente volta E na letra a gente sempre fala Assim que dá A gente volta a tomar um mate com o pai Que espera todos os dias Que a gente vá tomar um mate Então a gente pega de vez em quando E faz isso Vai lá tomar um chimarrão com o pai Que mora nas missões, inclusive Inclusive, se não me engano No programa do Celso Foi no Dia dos Pais E ele passou essa música sua Se não me engano É que eu passou essa música No Dia dos Pais Aí ele ensina uma pagada Que ele gosta de fazer Uma pagada Arrojada dele Depois ele passou essa música No Dia dos Pais Muito bom É muito típico para ele Muito obrigado, tio Gebo Obrigado pelo reconhecimento A arte da gente Do simples verso E da humilde gaita Que a gente coloca A gaita do botão Ao gosto da gente A gente sempre procura Largar o trabalho Meio que Que represente O que a gente é Sabe, tio Gebo Não adianta a gente Pegar um gaiteiro aí E botar uma gaita bonita Mas não é bem o que eu sou Sabe? Então a gente Procura Procura se retratar Na música Sabe, tio Gebo A gente canta o que sente Por que não botar O embalo E o arranjo Que a gente gostaria Então a gente Procura sempre isso Eu não vou falar nomes Porque é até injusto Eu falar nomes Do que eu Vou dizer aqui Eu tenho muitos Muitos cantores Do Rio Grande Que eu não me identifico Porque eles Se mostram Como que eu posso dizer Se mostram muito acima E não mostram a simplicidade Que é Que você mostra Que o Baitaca mostra Que outros Que acabam mostrando E eu tenho uns aí Que eu mostro Tudo de uma vez E não tem aquela simplicidade E como eu vim Do interior E sou simples Gosto muito Dessa coisa simples É, a coisa simples O simples é o que é bom Né, Tio Gebo Esse tempo Inclusive gravei Uma live ali Essas lives Do ICTG Que a gente participou E no qual Daí eu tava sozinho Pra tocar E eu era obrigado A matar um pouco De tempo Sabe, Tio Gebo Senão ia faltar música E a gente ia se judiar demais Né, então A gente ia contar uns causos Pra matar um pouco De tempo E daí eu tava comentando Né, que a gente Gosta da simplicidade Por isso que a gente Toca uma simples Gaita do botão De oito baixo Né A gente gosta Da simplicidade Por isso a gente vive Enfiado dentro De uma simples bombacha Né, Tio Gebo Que é uma coisa simples E um chapéu Meio desabado Né, que a gente usa E uma alpargata Em vez de um Tênis de marca Né, então A gente se sente Bem melhor assim Né E a simplicidade Pode ter certeza Que Jesus Cristo Foi simples Né, porque que a gente Não pode ser também Né, Tio Gebo Com certeza Eu sempre lembro Eu tive aí Eu mori em Santa Catarina Dois anos E tinha um rapaz Que falou assim O gaúcho Pra ser gaúcho Não procura Atrás do luxo Anda com o lenço Vermelho Do pescoço E tocando A sua gaita De oito baixo Mas que prazer enorme A gente tá participando Aí com o senhor Que também é uma pessoa Simples, né Eu acho que qualquer Aplicativo Qualquer rádio Qualquer canal De TV Que fechar as portas Pro Tio Gebo Está no mesmo tempo Fechando as portas Para a cultura Pra cultura Tio Gebo O senhor é cultura O senhor é simplicidade Né É uma pessoa Uma pessoa iluminada Assim Que Que acompanha O trabalho da gente E procura buscar Resgatar a gente Então isso é uma coisa Muito importante Né Às vezes O dinheiro no bolso Vale bem menos Que tudo isso Sabe, Tio Gebo Então a gente Fica muito grato De participar Com o senhor Esse dedo de prosa Aí E espero Que o senhor Tenha ficado satisfeito Também Que Que tenha Que a gente Tenha Alcançado O que o senhor Esperava, né Na verdade Eu Eu Fiquei Poxa Será se eu Podia Vou convidar o gauchinho Para falar comigo Será se ele vai Será se ele vai Aceitar Falar comigo Aí eu Não tenho contato Dele Como eu tinha contato Do Celso Mas Celso Vê com o gauchinho Para mim Se ele for Me conceder Uma entrevista Foi rapidinho Me mandou O seu telefone Oi Tio Gebo A gente Está sempre aberto Para Para qualquer tipo De entrevista Uma hora dessa A gente vai fazer De gaita Vou arrumar alguém Para segurar o telefone Para mim E trazer a gaita Para perto Daí Daí a gente Vai fazer de gaita E vai cantar O meu velho pai Para o senhor Ao vivo Para os seus Apoiadores Para os seus Incentivadores A gente Não está Só Não está Só Aberto Para isso Como a gente Está com o rancho De porta aberta Se o senhor Descer Para aqui Para o Rio Grande do Sul Que está tomando Mato Para a gente A gente está com o rancho De porta aberta Aqui Tio Gebo Tem um rancho Se preferir um carreteiro A gente faz A gente recebe os amigos Eu fico muito agradecido Pela acolha De vocês Já tenho Quase dois anos Que eu Trabalho Comecei a ingressar Para o lado do Rio Grande do Sul Fazer entrevistas Com trovadores Cantores E conheci bastante gente Que nem é Que não é da prova Por exemplo Eu entrevistei um rapaz Que ele mora aí Na Não sei lá Uma cidade chamada Índio Tem o nome de índio E ele É tudo inverso Ele gosta de viola Ele não gosta Ele toca viola Realmente Tem pessoas Que é desse jeito mesmo Mas Tio Gebo Aí ele falou Para mim Assim Meu pai Ele gosta de viola Igual das músicas gaúchas Eu também gosto De ouvir Mas cantar Eu gosto mais De mexer Com a moda de viola Interessante Para mim Foi uma descoberta Que eu descobri E vi que as culturas Se misturam De certa forma O meu canal Que eu sempre faço Entrevista E posto no canal No Youtube Ele é Trovas dos Estou É de Sétima E meu nome Por que é de Sétima Porque lá Eu cultuo as duas culturas A cultura da prova Da música E também Da música Da moda raiz Da moda caipira Também Então Isso é muito importante Juntar as duas culturas Para não nos chamar o rei Mas com certeza E a E a linha Dessa música De raiz Essa sertaneja Raiz É uma coisa Intocável Também Não tem como A gente não gostar Eu gosto muito De gaita de botão Eu gosto de cantar Eu só canto Música gaúcha Eu só toco Música gaúcha Mas escutar e dançar Eu escuto e danço Toda Tio Giba Não se acanhemos Tá certo A gente gosta A gente gosta de todos Ainda mais ao vivo Tio Giba É aí que a gente gosta Eu não sei se você conhece bem O Cláudio Costa Sim É meu amigo Cláudio Costa Eu fiz uma entrevista com ele Puxa Ele falou Tudo misturado Da moda gaúcha Até a moda sertaneja Raiz O homem conhece quase todo mundo Da moda sertaneja Raiz O Cláudio é uma pessoa Que ele participa com a gente Ele trova Ele participa do CTG E teve o filho dele Que tinha dupla De música raiz Sertaneja Tio Giba Então ele conhece Ele tem um conhecimento Nossa Como ele viajou Com o filho dele E envolvido com esse pessoal Que participa de música Raiz sertaneja Então o Cláudio é bastante completo Mesmo pra falar Realmente É muito importante Gauchinho O trabalho de vocês Que vocês Divulgam cultura E isso é muito bom Depois que eu comecei a trabalhar Com No meio de vocês Eu pude perceber Como vocês Amam a cultura de vocês E não pode já morrer E aí um amigo meu Perguntou assim Mas como é que você É daqui E você consegue Divulgar a cultura Gaúcha também Porque na verdade Eu morava na cidade Aqui Em Budazard Tem dois CTG Tem CTG União E um outro CTG Que eu Que eu esqueci São dois CTG Que tem aqui Então vira e mexe Eu ouvia pessoas Aqui Gaúcha Que eu ia lá Assistir A música deles E um dia eu falei assim Puxa Eu Quando Vou estar tudo aberto Eu quero ver se Eu vou levar o nome Dessas pessoas Que eu entrevistei Eu quero ver se Se esse pessoal Aqui contratar Vim desde lá Mesmo Da Que cultua A cultura Mesmo Para cantar Aqui Então eu fiz Sua lista Coloquei seu nome Na lista Coloquei o Jardinhozinho Eu coloquei Até o Turco Que tem que ter trova Aqui O pessoal Muita gente Não sabe que tem Uma trova Aqui também Então Eu coloquei o Jardinho O Turco Que vai brincar Com a trova Aqui Ficou sem som Galchinho Certeza O seu trabalho É Finalmente Tá sem som Tá bem baixo Voltou bem baixinho Mas Dá pra ouvir Aqui tá tudo normal Não sei o que Que deu de errado Tá baixo ainda Tá baixo ainda Tudo certo aqui Pode falar O microfone tá aberto Tudo certinho Agora vê o som Ah Então tá bom Mas Tio Giba Assim que precisar Da gente A gente tá sempre Disposto Como a gente Tinha falado Já Não precisa se acanhar A gente tá aí Pra o que precisar Tio Giba Não se acanha O senhor tem O meu número Se precisar De música Se precisar De letra Se precisar De qualquer coisa Se precisar Que a gente toque Ao vivo Também Dá um jeito Apesar de ser Um pouco longe O meu Cude É de Ver se a pessoa Contrata vocês Pra trazer pra cá Pra vocês Contratar Pra vocês Virem pra cá Renumerar E cantar também Porque se Traz pessoas Daí pra cá Que Por exemplo Tem uma Um trio aí Que acabou A gurizada Flandangueira Eu não gostei Da música deles É legal Mas eu não gostei Da música deles É, ela Foge um pouco Do que a gente Daquilo que a gente Trabalha Tio Giba Então Acaba fugindo E aí Por fugir O pessoal Acaba não Conhecendo A cultura Gaúcha Sim Confunde Acaba confundindo Muitas vezes Aqui tem um amigo Aqui Eu não vi Ele mais Que ele mudou Aqui Ele é chamado João da Gaita Ele é um gaúcho Que ele mudou pra cá E ele fez Não sei Deixa João da Gaita E qualquer hora Eu vou ver se eu consigo Presto uma música Vou mandar Vou mandar No seu lado Pra você ver A música dele E o homem É excepcional Ele cantou a música Como tu mudou Na história De um De um gaúcho De um Induzigo Que veio do Rio Grande E mudou pra cidade E Quando chegou aqui Ele Começou a mudar De figura Aí ele falava assim Como tu mudou Depois que veio pra cidade Exato Como tu Vem pra cidade Queria Queria ver de perto O que ele tava usando Por baixo Daquela bombarde Que ele tava Que até me ignorei Ele tava usando Bem engraçada A música dele Aí no final Eu falo assim Gaúchada me desculpa Que eu sou da raça gaúcha Esse verso Que eu fiz Serve Serve pra quem Pega a carapuça Puxa Eu falei assim Oi João Você fez a música Eu fiz essa música Porque o rapaz Era amigo meu Veio de lá De lá do Rio Grande Não veio pra aqui E acabou mudando A situação A Tio Giba Eu tive a oportunidade Há uns Dois anos atrás Mais ou menos De ir em Manaus Aí um amigo nosso Inclusive Que veio a falecer Com essa covid Agora há pouco tempo Ele é que me levou Pra Manaus E eu tive a felicidade De tocar Na Naquela Naquele trajeto Do Turístico Ali Do Rio Negro Solimões Ali Aquela 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 Trajeto ali E o pessoal Como o pessoal Aplauda E incentiva A nossa música Daqui Inclusive Música Que a gente toca Na Gata e Botão Com o ritmo Do Tio Bilia Que o pessoal Conhece Reconhece Lá em cima Então a gente Não tem Muita É divulgação Mesmo Nas grandes Mídias Tio G Que o pessoal Gostar O pessoal gosta O pessoal A incentiva E muitos Querendo tirar foto Com o chapéu Muitos querendo tirar foto Com a gente Isso é Carinho Carinho Com o gaúcho Tio G Muito faceiro Daquela viagem Que o pessoal Reconhece A gente Como Uma pessoa Bacana Com certeza E É muito bom Porque Vocês são Um povo Hospitaleiro Desde que a pessoa Seja Como posso Colocar Desde que a pessoa Seja Humilde Respeitador A gente tem que Acolher todo mundo É como dizia Meu pai O que não Parece que peneira Na peneira E gira pra lá E pega o seu Que é bom É verdade Mas meu amigo O papo está muito bom Mas a hora Parece que voa A gente A gente A gente A gente A gente Conversa O que gosta Tio G Nessa sua Entrevista A gente Acaba Conversando Tudo O que gosta Daí Passa Claro Vai passar Rápido Isso é uma Coisa Boa E uma Coisa Que eu Não costumo É fazer Roteiro Por que você não faz Um roteiro Eu não faço Roteiro Porque eu gosto De perguntar Aquilo que eu quero Aquilo que eu quero Ouvir E a pessoa Deixa a pessoa A vontade Para poder responder Quando você faz Um roteiro A pessoa fica procurando Não sei daquilo Querer o roteiro Eu não faço Roteiro Então deixa a pessoa A vontade Com certeza O entrevistado Vai se sentir Bem melhor Assim E outra coisa Quando você Vê essa Entrevista Nossa Que eu vou Salvar ela Eu vou postar Eu não costumo Tirar erros De gravação Vai ficar Os erros Eu deixo Tudo original Porque quando é Original A pessoa vai ver Que não teve Aquele Aquela Não foi Tapeado Tudo Para fazer Aquele vídeo Bonito Não Eu deixo Os erros Os erros Originals Porque é muito Bom assim Que é o natural É isso aí Muito bom Eu quero Eu já tinha falado Para o senhor Eu agradeço muito Pelo carinho Para o meu trabalho Pelo carinho Pela música Do gaúcho missioneiro Acordiona Do gaúcho missioneiro E Por o senhor Ter lembrado Da gente Para essa Entrevista Que a gente Considera É uma coisa Muito boa Para o trabalho Da gente Isso Divulga Isso Incentiva Isso Inobrece O trabalho Da gente E umas entrevistas Assim Umas conversas Amigáveis Umas conversas Simples Mas de valor Então Então O momento O momento Que o senhor Precisar Não Mas eu quero Falar com o gaúchinho Mais uma vez Aí Me manda um Atos Que a gente Vai A gente Vai voltar A se conversar E As portas Do meu rancho Estão sempre abertas O senhor Descer para o Rio Grande do Sul Tem um mate Tem O rancho é pobre Mas Sempre tem coisa boa Para a gente Tomar um mate Para comer uma boia Então O senhor Está convidado A gente Terá uma honra Muito grande De tê-lo Por aqui O Rio Grande do Sul É uma pessoa Que tanto divulga Que tanto fala bem Do Rio Grande do Sul E do gaúcho Tio G Eu que agradeço Pelo Pelo carinho De vocês E vou fazer um pedido Aqui Todo mundo vai Escutar Eu Vou fazer um pedido Ainda essa semana Como vocês Fazem o programa Em live Eu vou pegar O programa seu E vou colocar Na live Para rodar Sem eu falar nada Vou colocar vocês Para Tocar o programa De vocês Aqui Para o pessoal Vê e divulgar Isso vai ser muito bom Tio G É bom Você conversar Daí Quando o senhor Estiver De acordo De fazer isso A gente se conversa Durante a semana E na terça Cara Queima um chumbo grosso Que o fino É para dar coceira É bom Na terça-feira Se você puder Rodar essa música Do pai Para mim Eu vou ficar Muito agradecido Especial Para o senhor A gente vai rodar Para o senhor Para toda a sua família E a gente Deseja Que tenha Tudo de bom Uma boa noite A família E receba Tudo À luz Que necessita Sempre saúde E felicidade Sempre dia É isso que a gente É isso que a gente deseja E que o senhor Seja sempre feliz Cada vez mais Com o seu programa Com os seus entrevistados Que se sinta cada vez Mais realizado É o que a gente deseja Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço Para você também Muito obrigado E um bom final de semana E que Que o som Dessa cordeona Repita por muitos anos Na nossa Tapa de 90 Dessa É da sua Dessa De oito Bates Se Deus quiser Aquele abraço E até terça-feira Com a graça do Pai Grande abraço Tudo bom aí Boa noite